Scott Bradley's Postmodern Jukebox ao vivo nos Coliseus. 11 de Abril, Lisboa. 12 de Abril, Porto. Os maiores temas da pop contemporânea, adaptados aos estilos de jazz, ragtime e swing. Scott Bradley's Postmodern Jukebox. 11 de Abril, Coliseu de Lisboa. 12 de Abril, Coliseu do Porto. Bilhetes à venda. 12 de Abril, Coliseu de Lisboa.